Música No Arte e Cultura desta semana tivemos a grata satisfação de falar com o Gustavo Vargas. Ele que nasceu em Aquidauana, viveu em Corumbá e veio para Campo Grande desde 2000, vem atuando nos palcos da nossa capital. Teve uma experiência em Curitiba, lançou em 2014 o CD Era Pra Ser. E este CD se transformou em um show com o que ele vem percorrendo várias regiões do país, fazendo muito sucesso, o nosso novo talento sul-mato-grossense, Gustavo Vargas. É com vocês! Música Peraí só um minutinho. Música Música Pai, há tanto que eu queria te falar que eu te amo Ainda aguarda aquela lembrança de tardes de domingo, TV de violão, todo mundo sorrindo. Ainda aguarda aquela lembrança de tardes de verão, TV, comida, carinho, todo mundo sentado no chão. Música Que ainda vivo aquele problema, velho dilema, de amor e ódio que permeiam todos os pais, todos são tão iguais. Música Só mudei de endereço um novo começo, que um dia começaram os meus pais. Música 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 Bom, se você gostou dessas músicas, se você gostou do show Era Pra Ser, se você gostou de isso tudo, o que você precisa? Você precisa de CD. O nosso CD, Gustavo Vargas Era Pra Ser, é nosso porque é um conjunto, é o resultado de um trabalho de equipe, você encontra aqui no Tibatata. A Tibatata fica na Afonso Bena, 5668. Fica aqui. Logo depois do shopping pra cá, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É claro, né? Pra quem não estiver em Campo Grande, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, que lembrando é 041-9877-0020. Então agora eu vou finalizar com mais uma música, e uma música que pra mim tem muito significado, muito importante. Por conta de tanta bondade, que a Bahia nunca viu, por conta da felicidade, Campo Grande se partiu. Em dois em dez mil pedaços, pois não suportava, tanta gentileza, tanta delicadeza. Que lhe feriu os olhos, imersos na grosseria, agrobovina, que em metáfora suína, seria, mas não é. É o peso do boi, do chão, da terra, do que não faz sentido, pra você que é água, pra você que é ar. Mesmo com a desnatureza, eu sempre tenho a certeza, que quando cantar, lararaiá, que me vem os planos, Que se mudem os anos, mas eu nunca irei ver morrer, esse brilho do seu olhar. Que lhe feriu os olhos, imersos na grosseria, agrobovina, que em metáfora suína, seria, mas não é. É o peso do boi, do chão, da terra, do que não faz sentido, pra você que é água, pra você que é ar. Amém. Amém.